E aí, galera? Cara, tô aqui no Pina Chato, muito bem. Muito bem. Certo? Olha aqui, ó. Tá. Tá. Certo. Cara, tá. Tá no cara. Não tem que ficar tanto quanto bem. Não tem que ficar tanto quanto bem. Olha aqui, ó. Nossa. Nossa, tá aqui. Ó. Nossa, tá aqui. Ó. Olha aí. Ó. Ó, ó. Ó o tec do equipamento, ó. Ó. A sorte é que o combustível que tá aí dentro não congela. Por quê? Porque o combustível aqui do Chile. Lá do Chile, né? Aqui já é a Argentina. Já vem com aditivo, daí não congela. Me refiro o combustível que tá aqui dentro, tá bom? E olha aí, ó. Certo? A minha água aqui, ó. A água congelou. Ó. 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 Água congelada. Aqui tem água congelada. Certo? É isso aí, galera. Ó. Olha. Olha isso. Olha isso. Ó. Ó. Olha isso. Ó. Minha patrola, eles tão limpando porque eles querem liberar a gente aqui, entendeu? Olha aí. Ó. 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 Olha a mangueira de gelo daqui pra vir. Tá congelada. Ó. Tá assim. Tá desse jeito, cara. Escorregando aqui, ó. Tentei puxar o pneu pra frente. Embora eu consegui puxar pra frente. Só que na hora que eu for sair, vai ter que passar a patrola tirar esse gelo pra eu poder sair, senão eu não vou conseguir sair daqui. É isso aí. Ó. Ó. Os corotes nem se fala. Tá tudo congelado. Não tem... Não sai água aqui, ó. Não dá pra abrir, ó. Congelou a minha geladeira. Eu não consigo abrir, tá? Ó. E é isso aí, ó. Beleza? É isso aí, meu amigo. Beleza, meu amigo? É isso aí, Dessar. Um grande abraço pra você aí. Tudo de bom, hein? Só pra mostrar um pouco o que tá aqui no Pinachá do hoje, dia 4 de Julho, 2022. Agora eu vou entrar um pouquinho lá pra dentro. Valeu!